A relação da botânica, Margarete Mi e a Amazônia, ouvir o rio, a escultura sonora de Sildo Meirelles e Expedicionários, um documentário que mostra o encontro entre o Brasil moderno e o selvagem. Isso e muito mais na TV Brasil, domingo, às 10 da noite, na sua revista do cinema brasileiro. Legenda Adriana Zanotto